A gente tem essa presença histórica do índio, que ao chegar, na chegada dos portugueses e dos africanos aqui, encontraram civilizações completamente organizadas em termos sociais, culturais, de imaginário, de teologias, de crenças, de comida e de tudo. Inclusive, civilizações existentes de verdade. E essa presença indígena é tão forte e tão intrínseca na alma do povo brasileiro, que chega até a ser imperceptível, muitas vezes. Porque a gente não consegue compreender que, na nossa forma de andar, de pensar, de falar, de observar o mundo, a forma como a gente trata nossos filhos, a forma como a gente cuida do outro, ainda é uma forma muito indígena e africana de ser. A gente tem pouco da frieza portuguesa, por exemplo, dessa coisa mais eurocêntrica, que não traz essa coisa do colo, a ama de leite ainda é muito presente. Os vizinhos, por exemplo, aqui onde eu moro, todo mundo aqui se colabora mesmo de verdade, sabe? O vizinho aqui está doente, a gente ajuda ele cotidianamente, quando a gente precisa, outras pessoas ajudam. Então, isso é uma forma de ser brasileira, mas, sobretudo, eu costumo nem dizer que, para mim, brasileiro, é ainda um processo em formação. Para mim, ainda é uma forma muito indígena e africana de ser. Porque essa coisa de dizer que é tudo brasileiro, a gente acaba esquecendo de que índio é brasileiro e que africano também virou brasileiro. Então, a gente nega as identidades. Então, eu costumo dizer sempre que a nossa forma de ser é indígena, afro-indígena. Indígena e africana. Então, essa presença foi muito forte. Foi não, é muito forte. Tanto é que, aqui em Pernambuco, especificamente, eu vou falar de uma realidade local só, porque abranger todo o Nordeste é possível. Porque a gente sabe dessa presença da Jurema em todo o Nordeste. Mas ela fundou a identidade desse povo. Desse povo que, depois de 1500, que fundou essa identidade. Então, o que significa? Várias pessoas têm várias pesquisas. O índio, literalmente, quase que passaram uma borracha branca na memória e na tradição, na cultura desse povo. E quando eu falo borracha branca, eu falo numa perspectiva de total anulação da tradição indígena nesse contexto. Essa borracha branca tem motivo. Ela está envolta de um processo de imperialismo e de expansão europeia, de dominação do mundo. Então, assim, essa borracha que nega a nossa identidade, ela passa na nossa cabeça também. Porque nenhuma pessoa da nossa geração conseguiu ainda estudar a história do índio nem do negro. Então, a gente não aprendeu que essas culturas são de verdade, que elas existem, que elas são fortes. E que elas suplantam as demais, porque elas estão na presença mesmo, até da forma da fé judaico-cristã. Então, você não vê mais uma fé judaico-cristã europeia. Você vê uma fé judaico-cristã indígena e africana. É um modelo diferente. O catolicismo popular é isso. Ele toma da igreja o santo da igreja e traz para dentro de casa e diz assim, quem cultua a Nossa Senhora sou eu, quem faz a culto dela é assim, sou eu. E é popular mesmo, porque vem todo mundo da rua rezar comigo, da minha forma, sem precisar de um sacerdote cristão. O sacerdote sou eu e meu vizinho é uma pessoa escolhida naquele dia para ser, que tem a relação com essa religião. Então, isso é muito forte na nossa cultura. Então, falar dessas tradições todas, do caboclinho, do boi, do maracatu, do candomblé e, sobretudo, da jurema, porque a jurema é realmente uma religião de matriz indígena mesmo, porque essa prática já existia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. O cavalo marinho. É, o cavalo marinho. São manifestações que estão, o tempo todo, fortes a essa presença indígena. Inclusive, o pesquisador Bernardo Alves escreveu um livro chamado A Pré-História do Samba, e que ele afirma algo muito ousado e que causou a maior polêmica na época que ele lançou esse livro, foi até para Jô Soares, ele, porque ele afirma nesse livro que o samba não é africano, que o samba nasceu aqui, sobretudo em Pernambuco, e que os índios já tocavam tambor antes da chegada dos africanos. Isso é verdade, a gente sabe que as tradições indígenas também têm tambor, só que ficou no imaginário dos livros didáticos das crianças nas escolas que o índio só toca a flautinha no máximo, mas não dizem que ele dança. E, sobretudo, a gira. A gira não é uma coisa africana, a gira é uma coisa indígena, porque o índio sempre fez a dança circular. E o africano não dança de forma circular, ele dança livre, dança solta, dança de frente. Tem também momentos de dança circulares, mas não como os indígenas, que é só dança circular. Aí você vê o coco. O coco, pelo amor de Deus, talvez seja a manifestação mais viva da tradição indígena, numa perspectiva da cultura popular, que se permanece forte hoje. Por quê? Aquela pisada do coco, que você pisa no chão, que você bate, que você vai de um frente para o outro, aquilo é uma reprodução do toré, das práticas das danças circulares indígenas, que posteriormente foi dado o nome genericamente de toré, porque toré é apenas coisa de uma etnia só. Mas só que de uma etnia só transformaram para todas as etnias, porque também foi outro processo de negação das línguas, dos saberes, dos fazeres, desses povos que a gente talvez nem saiba mais, porque foram centenas de civilizações dizimadas da face da Terra. E isso é muito triste para a gente. É uma carga, é como eu digo o seguinte, a gente não tem que sofrer mais com a dor do passado, mas relembrar é importante, para que nossos futuros filhos, nossos netos e bisnetos, nunca se esqueçam que a gente, que mora hoje em Peixinho, aqui onde vocês estão, que mora nessas comunidades todas, que passaram por todo esse processo de opressão e ainda passa, lutou muito para conseguir fazer alguma coisa para eles sobreviverem e darem continuidade às futuras gerações, junto da cultura popular também. Então assim, aí você vai ver o maracaturro também com toda uma representação de uma corte real, europeia, mas que na alma você vê no batuque, você vê na forma de ser também a presença absoluta africana, mas também uma presença indígena. No candomblé tem muitas coisas da prática indígena. Quando eu falo candomblé, é bom eu explicar, para não ficar uma coisa generalizada e genérica. Pelo seguinte, candomblé, candombe, candomblé, que é uma palavra banto, candombe ou candombé, que significa pedir intercessão por alguma coisa. E essa identidade ritualística e religiosa é uma coisa da Bahia. candomblé. Em Pernambuco, a gente tem o culto africano de nação nagô, de tradição nagô. Nós somos nagôs e urubais aqui também, mas não nos damos o nome de candomblé, porque candomblé só foi popular porque existem centenas de livros escritos sobre candomblé, centenas de documentários feitos sobre candomblé, então fica fácil dizer que tudo é candomblé. Só que nós vivemos uma diversidade religiosa muito grande e que não se resume apenas ao candomblé. Candomblé é uma forma de ritual, de queto. A gente aqui faz culto nagô, tradição nagô africana. Então, a gente diz essas coisas. Da mesma forma como tem o batuque do Rio Grande do Sul e como tem o tambor de mina no Maranhão. São todas manifestações de matriz africana, religiões de matriz africana, mas nem todas são candomblé. E candomblé é uma forma de ser. Mas, levando em consideração tudo isso, o próprio candomblé tem uma das coisas que eu considero o maior sincretismo afro-indígena possível. É através da alimentação. A comida do orixá mais importante da tradição africana, que é Exu, é o quê? A mistura do azeite de dendê, que é africano, com a farinha de mandioca, que é indígena. Veja que coisa bonita, né? Você vê uma tradição que é fortíssima. Exu adora a farofa dele, porque ele come da mão do índio e come da mão do africano. Então, isso é muito importante a gente dizer. Porque quando os africanos trouxeram a pimenta para cá e trouxeram também o dendê, inclusive com as sementes dentro do seu cabelo, porque não tinham nem roupas para se vestir, porque traziam as sementes dentro do cabelo, em outras partes do corpo, para poder sobreviver àquela tradição, chegou aqui e encontrou a mandioca já vigente, com o mingau, com a tapioca, com o beiju, com tantas coisas que os índios sempre fizeram, e juntou. Isso mostra que o nosso povo não foi fácil de vencer, porque ele soube unir, ele soube juntar. Então, esse exemplo que eu chamo, que todo mundo chama farofa de Exu, do padê, né? A gente sabe que ipadê significa encontro, na língua yorubá, encontro entre o plano terreno e o plano espiritual. É o momento grande, onde a gente cruza a força da energia para poder saudar Exu, para que ele abra essa porta para a gente entrar em contato com o mundo espiritual. E esse momento espiritual, fortíssimo dentro da nossa tradição, é indígena e é africano. Então, quer dizer, não se pode falar de candomblé sem falar do índio, e também não se pode falar de quilombo sem falar do índio, não se pode falar da resistência negra no Brasil sem falar do índio. Isso é uma discussão super, às vezes, difícil de se lidar, porque o movimento negro, às vezes, não quer aceitar essa presença indígena, porque quer dar o protagonismo mesmo ao negro, e eu reconheço e respeito essa posição. Mas, contra os dados históricos e contra as questões, todas que estão envolvidas, a gente não pode ter argumentos contrários. O índio hoje sou eu, é você. E todas aquelas pessoas que compreendem a história e a tradição de um povo que foi massacrado. Porque ser índio não significa apenas você ter uma identidade pitoresca, completamente distante de uma realidade atual dos índios, hoje, com um penacho na cabeça, com a boca furada e nu. Índio não é mais isso. Índio foi isso em séculos passados. Hoje em dia, os índios mantêm suas tradições, porque ser índio não significa você estar vestido como tal. Os índios hoje estão nas universidades. Existem índios doutores, existem índios ricos, com propriedades, com carrões, eu conheço vários, e nem por isso eles deixam de ser índio, porque índio não é uma questão apenas de físico, de aparência física. Índio é, sobretudo, uma perspectiva de imaginário, de mundo, de cosmovisão. E quando você tem essa cosmovisão dentro de você, viva, você é índio. E você pode ter cabelo liso, pode ter cabelo crespo, pode ser negro, pode ser branco, porque os índios são assim hoje. Quando eu digo que eu sou fácil, vim também, porque minha família veio de Cabrobol, da ilha de Assunção, onde impera os índios trucar, eu posso dizer que eu sou índio. E eu também posso dizer do mesmo jeito que eu sou africano e yorubá. Porque, dos meus avós que estão ali a foto, na coisa ali, que você vê logo, minha bisavó foi recém-libertada da escravidão. Então, quer dizer, eu sou, porque eu tenho dentro de mim, viva essas situações. Porque índio não muda. Índio está vivo dentro da alma brasileira.